Música 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 O errado vira um certo e o certo é errado Amantes de medo que me pegaram ao pecado Descortem a verdade com suas próprias teorias Cercando o errado, ensinando a energia Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar E aqueles que enganam as caras vão passar Eu vou, mas estou, amor, estou aqui pra perdoar Mas brevemente a coisa vai mudar Eu virei para julgar Amor na empresa Eu deixo as portas Como relâmpago eu vou voltar Chega a igreja Consegue o teu olhar Contra que o Espírito seu está a falar Contra a igreja Eu deixo as portas Como relâmpago eu vou voltar Como relâmpago eu vou voltar Espera a igreja Consegue o teu olhar Ouça que o Espírito seu está a falar Glória a Deus Glória a Deus